Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Gustavo e estou aqui de volta no Geração Smart. Hoje a gente vai falar sobre um smartphone de super custo-benefício que talvez seja uma excelente opção para você. É o baratinho da Samsung e o nome dele é Galaxy A03S. Confira aí comigo! Mas primeiro já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e compartilha aí com a sua galera que é para já adiantar. Galera, o Samsung A03S foi lançado aí no final já de 2021. É um smartphone muito levinho que se adequa muito bacana aqui à sua pegada e nesse quesito eu achei muito confortável de usar ele. São apenas 196 gramas e, como eu disse, é muito confortável de estar aqui com ele em mãos. Ele está custando hoje cerca de R$ 800, então vale muito a pena para você até uns R$ 900. Fique de olho nesse aparelho. Ele é um smartphone dual chip, apresentando aí também a possibilidade de você expandir o armazenamento dele em até mais 1TB via cartão microSD. Ele vem com 4GB de RAM e essa versão que está na minha mão é de 64GB de armazenamento. E como eu disse, você pode expandir mais 1TB. Ele vem com processador P35 aí da MediaTek, é um processador simples, porém que para suas atividades aí do dia a dia, certamente ele não vai chiar muita coisa não. Ele já vem aí com Android 11 e a One UI 3.0, certo? O One UI, como você sabe, é a modificação aí do Android pela Samsung. A tela dele é de 6.5 polegadas TFT LCD. É uma tela HD de 720 por 1600 pixels de resolução. É uma tela de 60 Hz com a densidade de pixels aí de 270 pixels por polegada e 16 milhões de cores. No quesito design, ele é feito aqui de um plástico meio que estriado aqui, crespo atrás. Muito bacana, muito confortável, simples, porém elegante demais. Do lado direito ele tem a biometria, também tem aqui volume mais e menos. Do lado esquerdo ele tem a gavetinha de chip, né, que eu vou mostrar para vocês, bonitinho. Aqui embaixo ele tem cabo P2, né, para você colocar seu fone, se você quiser, tem o microfone, porta USB tipo C e tem um alto-falante. Em cima ele tem aqui apenas um sensor de proximidade, aqui na frente ele tem um redutor de ruídos em cima. No quesito câmeras, ele vem com três câmeras aí, a principal sendo de 13 megapixels e mais duas câmeras, sendo uma de profundidade e uma de macro, ambas de 2 megapixels. A câmera frontal também é de 5 megapixels, para você tirar sua selfie numa boa. E ele grava vídeos aí apenas em Full HD, 30 fps. Também tem Bluetooth 5.0 e uma bateria de 5.000 mAh, que se mostrou ser uma bateria ok aqui nos meus testes, certo? Bom, falado isso, vamos falar aqui a minha opinião sobre esse aparelho. É um aparelho de entrada, um aparelho bem simples, de verdade. Não me apresentou dor de cabeça nenhuma, nenhum problema, mas é um aparelho bem simples, como eu disse. Se você quiser jogar jogos pesados, se você quiser realmente tirar muito dele, talvez não seja o smartphone para você. Talvez você possa aí escolher um outro smartphone para ser o seu. Mas se for um smartphone simples aí para as tarefas simples do dia a dia, como ligar, atender, WhatsApp e tal, ele vai te atender até tranquilamente. Ele tem uma tela bacana, mas a minha percepção dela é que é uma tela de baixa resolução. Então, assim, você não vai ter aquela riqueza de detalhes, por exemplo, que o A22 tem, mas você consegue usar no seu dia a dia tranquilamente. Então, se você quiser um smartphone simples para tarefas simples do dia a dia, pode ir com ele, que é sucesso. Ele é bem baratinho, né? E também, assim, as câmeras dele não são câmeras muito boas, tá? Mas para o preço desse smartphone, eu acho que é um conjunto muito bom. Então, se você quiser um custo-benefício para ser um smartphone barato e bom, esse smartphone é bom, é o A03S. E você pode garantir o seu. Claro, o link já está na descrição do vídeo aí. Só é você clicar e já ver o preço que ele está custando hoje. Se você estiver em Salvador, você pode garantir o seu na Mi Store Bahia. Eu vou deixar o Instagram deles aí na descrição do vídeo, certo? Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe com a sua galera e a gente se vê logo, logo, muito em breve.